O Sr. Presidente Amor da Silva é um gosto tê-lo aqui connosco nestas conversas. Bom dia. Vamos falar um pouco sobre as ciências farmacêuticas, os farmacêuticos, uma profissão admirável que tem uma base científica e um lastre histórico imenso, das mais antigas, com uma profissão científica relevantíssima, com muita intervenção na comunidade. O que é hoje ser farmacêutico em Portugal ou no mundo? Como é que vê a profissão de farmacêutico? Bom dia. Bom dia em primeiro lugar. Nós temos um bocadinho às vezes tendência de confundir o farmacêutico com a farmácia e ser farmacêutico é muito mais do que ser o chamado farmacêutico comunitário, portanto aquele farmacêutico que está em contacto com o doente numa primeira linha do Serviço Nacional de Saúde e que presta imensos serviços em termos da comunidade onde se insere. Ser farmacêutico hoje em dia é muito mais que isso. E o farmacêutico atua em diversas áreas. Eu diria mesmo quase desde sempre, não é? Sim, desde sempre. Porque no princípio do século XX, muitas das descobertas farmacológicas e de inovação terapêutica vêm das mãos de farmacêuticos, não é? Exatamente, exatamente. Estamos a falar disso. Mas no início, nomeadamente antes da guerra, as farmácias eram elas próprias, estavam elas próprias na génese dos novos medicamentos. Eram mini-laboratórios. Eram mini-laboratórios. E depois industrializaram-se. Foi um processo no início do século passado em que as farmácias se industrializaram e, por exemplo, temos farmacêuticas multinacionais como a Bayer, que vêm de uma farmácia. Começou por ser um negócio familiar, desenvolveram novos medicamentos e depois chegaram ali a uma altura em que tiveram com a guerra de se industrializar. Mas ser farmacêutico hoje em dia é muito na área da indústria, na génese dos novos medicamentos. O farmacêutico é um profissional, embora na criação do novo medicamento participem profissionais multifacetados, o farmacêutico é aquele que permite, que tem mais habilidades para acompanhar todo o processo, porque ele sabe depois o que é que tem que ser entregue no final, em termos de autoridades, de farmacopéias, de ensaios clínicos. Portanto, as indústrias normalmente têm farmacêuticos a acompanhar o processo, embora participem muitos outros profissionais, bioquímicos, biólogos, médicos, enfim. Mas sempre foi, desde o princípio, uma ciência com bases sólidas em termos científicos e de investigação. Sempre foi uma profissão muito baseada na ciência. Eu costumo dizer que o farmacêutico é um profissional que, acima de tudo, tem que ser rigoroso no que faz, porque a vida do doente depende muitas vezes dele. É evidente que outros profissionais têm um papel de enorme destaque, como os médicos que fazem o diagnóstico, mas quando o farmacêutico falha, quando falha a terapia, normalmente o risco é grande. E, por isso, o farmacêutico tem que ser muito rigoroso. É uma das coisas que o ensino tem que se preocupar sempre. Para a população em geral, o farmacêutico, como dizia, é a pessoa que se conhece, é o profissional de confiança, que orienta na medicação, que apoia... Essa ideia é uma ideia ainda muito comum, não é? Essa ideia é uma ideia comum, mas o farmacêutico, de alguma forma, tem que sair dessa matriz, porque a dispensa, que é o que o farmacêutico faz, na maior parte dos casos numa farmácia, é talvez a tarefa do farmacêutico que pode ser automatizada. E nós vemos nos Estados Unidos, nomeadamente... Embora a monitorização não possa ser e deva ser quase um ato com enorme relevância clínica, não é? Monitorizar, vigiar, acompanhar... Quando nós temos profissionais de Craveira nas farmácias que fazem essa monitorização, fazem o acompanhamento farmacoterapêutico, há projetos interessantíssimos, hoje em dia, de nós, na farmácia, monitorizarmos todos os fármacos que o doente... A revisão terapêutica. A revisão terapêutica. E depois até reencaminharmos aos profissionais, aos médicos, algumas questões por sobreposição de terapias, aí o farmacêutico é insubstituível. A segurança do medicamento, a farmacovigilância e, portanto, a capacidade de perceber os efeitos do uso do medicamento em larga escala, precisa, essencialmente, de que no terreno, quem acompanha os ventos possa veicular e transmitir essa informação. E aí, pela proximidade da rede, o farmacêutico é o profissional de excelência para fazer esse tipo de trabalho. Curiosamente, o público, em geral, não tem a ideia do trabalho de laboratório, de bancada, de investigação muito sofisticada, que grande parte dos farmacêuticos cientistas fazem, quer em laboratórios públicos, quer ligados à indústria do medicamento. Mas essa imagem deriva do facto de o público não conseguir destrinçar, às vezes, na farmácia, que há diversos níveis de atendimento. Há o atendimento que é feito pelo técnico de farmácia, sob a supervisão de um farmacêutico, mas também existe o atendimento que é feito pelo farmacêutico e o seguimento farmacoterapêutico, ou a revisão terapêutica, que é feito já, normalmente, num ambiente que não é o ambiente de balcão, é o ambiente mais reservado. Mas o farmacêutico tem que evoluir, ele tem que evoluir para, hoje em dia, com a saúde digital, ele tem que evoluir até para além da avaliação de parâmetros biológicos e algum aconselhamento, ele tem que evoluir para a configuração de aplicações que o doente tenha consigo, que faça uma monitorização terapêutica, para fazer esse serviço ao nível de uma comunidade. portanto, tem que haver uma adaptação também porque, hoje em dia, o doente tem outras questões, tem outras questões que não se passam só pela… E na sua perspectiva, o ensino das ciências farmacêuticas em Portugal e na Europa sofreu uma grande transformação? Está muito mais tecnológico e menos ligado às pessoas? Qual é a sua leitura e a sua visão? Nós temos uma… o ensino farmacêutico na Europa, ele é enquadrado por uma diretiva. Portanto, nós temos algum grau de liberdade para imprimir uma impressão digital mais local, fruto da história também, nos diversos países, mas fruto do livro de reconhecimento de profissionais e da livre circulação, o farmacêutico tem que obter uma matriz. Essa matriz condiciona dois terços do curso, em termos da duração, em termos do peso que as diversas áreas têm, agora com Bolónia, em termos dos diferentes ECTSs, do peso dos ECTSs que essas áreas têm, mas nós temos, por exemplo, em Portugal temos uma característica que é o ensino está muito ligado às análises clínicas, coisa que noutros países não existe. O farmacêutico em Portugal tem muito essa área com ele e se nós migramos aqui e ultrapassarmos a fronteira já não é assim. E, portanto, nós temos que imprimir ao farmacêutico, à formação do farmacêutico, um cariz não só de gestão, que ele muitas vezes é profissional que vai gerindo o seu negócio, como também de comunicação com o doente, mas temos que saber conservar a sua matriz técnico-científica, ao nível das farmacologias, farmacoterapias, ou seja, o farmacêutico tem que saber exatamente de medicamento, tem que saber o que está a fazer. E dessa matéria, acha que Portugal está bem, do ponto de vista da formação pós-graduada e da manutenção dos padrões de atualização científica e técnica? Eu acho que nós temos sido muito inovadores em Portugal, na área da formação pós-graduada, mesmo buscando nos diferentes cursos. Eu tive muito contacto, fiz o deletoramento na Bélgica e parecia-me que o curso não evoluiu muito, ou seja, eles têm aqueles pilares de formação e não saem muito dali. Depois deixam toda a formação extra para a formação pós-graduada. Nós cá em Portugal temos, com as iniciativas das universidades privadas também e com isso, com a pressão que isso cria nas instituições públicas, nós temos criado alguma pressão para que o próprio ensino evolua. E também com a ordem, não é? A ordem dos farmacêuticos também tem tido aí um papel fundamental. Iniciou com a acreditação da formação pós-graduada, mas continua sempre com esta necessidade que a ordem instituiu, de alguma forma, em que os farmacêuticos se reveem da formação ao longo da vida. E em que a autorregulação é importante. Aliás, esse é o papel mais central e estratégico das ordens profissionais. Porque são profissões de base científica que, apesar de tudo, têm interações com aquilo que nós chamamos de mercado. E o mercado, sendo livre, sendo competitivo, não pode deixar de ser regulado pelas entidades públicas ou as entidades administrativas com poderes públicos. E nesse aspecto a ordem é fundamental. Estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa. Eu gostava de lhe perguntar. Portugal, pelo que percebi, entende que está, digamos, num bom nível em termos europeus, está enquadrado pela Directiva, faz a adaptação à realidade nacional. E exporta. Nós exportamos aqui também, não tanto porque os farmacêuticos não são muitos, não é? E nós temos carências grandes a nível nacional de farmacêuticos, mas nós mesmo assim exportamos, exportamos farmacêuticos para áreas... Nomeadamente para a Europa. Entendo que existe, no sentido de valorizar a compreensão científica da profissão e o seu prestígio e a sua reputação, existe algum impulso que seja necessário introduzir em matéria de ensino pré e pós-graduado? Há caminho para fazer ainda? Eu acho que há, porque o ensino tem diversos desafios aos quais nós ainda não sabemos responder. esta questão de toda a componente de internet e toda a componente... A inteligência artificial. A inteligência artificial, exatamente, que hoje em dia está muito na moda. Não só nós temos que ter ferramentas para detectar se durante a sua formação o aluno recorre a essas bengalas, digamos, para... Não é só o aluno, eu estava a pensar há pouco da farmácia comunitária, é que entrou um novo elemento na sala. Os médicos e os farmacêuticos e os enfermeiros também, hoje não têm, como tinham há 50 anos ou 40 anos, um diálogo bilateral. Há um outro elemento na sala, era o Google. Era o Google agora... E agora o Google, digamos... Irá progressivamente deixar de ser, não é? Irá progressivamente deixar de ser, não é? Pela ciência artificial. Mas nós temos que ter ferramentas, não só para perceber se no processo o aluno o subverte, mas isso, enfim, sempre foi assim com o pelágio, sempre se desenvolveram softwares para isso e as faculdades usam-nos, mas também temos que ter alguma capacidade de saber responder às perguntas do doente que agora vêm com um enquadramento diferente, até com uma solidez diferente. E os farmacêuticos e todos os profissionais de saúde têm que ter a capacidade de perceber e a formação necessária para perceber se a espinha dorsal está bem construída, porque aí é que está a questão, porque a gente carrega num botão de uma máquina e dá-nos sempre uma resposta. Estamos como nunca a chegar ao admirável mundo novo do que se falava há uns anos atrás. Professor Pedro Amor da Silva, muito obrigado por estar aqui conosco, foi um gosto. Muito obrigado.